Tem na fotografia, assim como no direito, assim como na medicina, você se especializa, né? Qual a área que você quer fotografar. E eu sempre gostei de documentar, até porque eu fiz história também. Eu sempre gostei de documentar. Falei, poxa, fotografia documental, essa é interessante. Atenção fotógrafos ou aspirantes à fotografia. Fotografia documental é a que menos dá dinheiro, mas é a mais prazerosa de fazer. E a fotografia documental, porque você vai contar uma história, né? Você precisa fazer uma pesquisa prévia antes de você fotografar aquilo ali, né? Então, isso é interessante. É muito desafiador, porque não é simplesmente clicar, né? Não é pegar a máquina e sair clicando e fazer 10 fotografias e depois chegar ali na pós-produção e fazer uma curadoria. Não é assim apenas. Você precisa, de fato, fazer um trabalho de pesquisa, né? Que a gente chama de pré-produção, né? E aí, eu fiz um trabalho documental em fotografia do primeiro campo de concentração nazista, que foi Dachau. Dachau foi construído por Hitler seis semanas depois que ele chegou ao poder. Então, você imagina, né? Apenas seis semanas. Ele chega ao poder e ele constrói o primeiro campo de concentração. Esse campo de concentração, que fica a 45 minutos de Munique, de carro, de Munique, ele foi o protótipo para os outros campos de concentração, né? Então, houve um trabalho de pesquisa antes. Então, eu li outras biografias. Quanto mais você lê, você vai descobrindo outras coisas que mais se chamam. Isso você precisa obedecer a sua intuição, né? O que está te chamando a atenção, você tem que seguir ali. E foi isso. E é um preparo também, né? Ainda mais nesse assunto tão intenso, né? E é um preparo, de fato, porque você vai ter contato com a morte, né? Com a tragédia. E aí que é interessante. O que é que, em meio à tragédia, você consegue encontrar de luz, né? De sentido da vida, como dizia Vitor Frankl, que inclusive esteve antes de ir para Auschwitz, ele esteve em Dachau, né? Ele foi para Auschwitz, mas antes ele foi prisioneiro de Dachau, né? Então, fotografei o campo de concentração. Ainda é um material inédito, porque eu ainda não fiz a exposição desse material. Eu fotografei em 2019 Dachau. Depois surgiu uma proposta, isso a gente está estudando ainda, de transformar Dachau em filme, né? Então, tem essa possibilidade. E tem uma outra também, que é ali em Áustria, Alemanha, e fugiu agora o outro país também, de um outro documentário, que são de relíquias católicas, né? O catolicismo tradicionalmente venera os corpos dos santos, né? Das pessoas, não só o catolicismo, mas em outras culturas também. Então, é comum que você encontre outras culturas honrando os seus mortos, né? Dentro do catolicismo isso é mais evidente, porque você tem uma veneração, né? Claro que existe uma fundamentação, não só na tradição, mas também na Sagrada Escritura. Então, você pega aquele caso da mulher que sofria de hemorragia, e ela diz assim, se eu tocar no manto do Senhor, eu vou ser curada. E ela, de fato, toca no manto, e ela é curada ao tocar, não em Jesus, mas a Escritura diz que ela toca no manto, né? Então, aí está um pouco da fundamentação disso tudo. Mas a fotografia documental está aí. Você precisa trazer em imagens o que está por trás da história. E aí Legenda Adriana Zanotto